Vamos de mais informação, olha o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal arquivou o inquérito da Operação Lava Jato aberto para investigar o senador Baldi Raup. Ele era acusado de intermediar o negócio entre a Petrobras e a empresa Brasília Guaíba, recebendo em troca propina. Mas a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, entendeu não haver provas contra o parlamentar, corroborando as conclusões de um relatório da Polícia Federal. Assim, pediu o arquivamento. Segundo Fachin, a empresa Brasília Guaíba não realizou doações em favor do senador Baldi Raup, ou em favor do Diretório Regional do PMDB em Rondônia, ou ainda em favor do Diretório Nacional do Partido. Eu sempre aguardei com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita humildade. É bem verdade que eu sofri muito, eu e a minha família, mas eu já esperava esse desfecho. Mas não deixei de trabalhar, durante esses três anos que eu estava sendo acusado nesse inquérito, eu não deixei de trabalhar um único dia pelo bem-estar da população de Rondônia, para melhorar a saúde, a educação, a infraestrutura, o social, gerando emprego e renda para o povo de Rondônia. Sempre trabalhamos com muita dedicação, e vamos continuar de cabeça erguida o nosso trabalho que nós sempre fizemos. Uma parte aí desse pessoal das redes sociais deve estar muito decepcionada. E agora? Como é que faz? O homem, o homem, cada semana aparece uma acusação que não está valendo, que ele está sendo absolvido, que estão arquivando. O pessoal quer sangue, o pessoal quer ver, e é desgraça do outro, não importa quem seja. Está aí, vamos aguardar. Está aí, vamos aguardar.